Música Estamos a partir de agora conversando sobre essa rede SIM de postos que se chamava de Trento, agora vem já com uma marca nova, com a estrutura nova para o mercado que está aí. Estamos falando de mais de 60 postos de combustível, com vinícola, com transporte, vem aí uma marca tradição agora na área de restaurantes, enfim. É o grupo antigo, o grupo de Trento, que agora se chama a partir de agora sim. Nogueira está aqui conosco participando dessa estrutura do cegonheiro a nível nacional, assessorando o sindicato e mostra mais uma vez que a gente tem que trabalhar junto com quem está fazendo o mercado, quem está criando esses eventos, criando marcas, movimentando o mercado, né Nogueira? Isso, é tudo, nesse relacionamento a parceria é muito importante, né? E falando de Trento, que agora sim, o que eu vejo, poucas vezes que eu venho aqui e tenho acompanhado, é o atendimento dos postos, a preocupação que eles têm com o meio ambiente, com a qualidade de vida e com a parte social que é muito importante. Então, isso é admirável para eles, os empresários que eles são, como pessoa e como empresário, realmente estão acima de tudo aqui nessa região. É, o pessoal valoriza muito, as pessoas, a comunidade, os amigos, a turma, é cultural, isso é muito bom para nós em ver o que está crescendo essa rede sim agora de postos. Mas a gente está falando de cegonheiro, então nós estamos falando de quem está levando e trazendo esses carros, essas estruturas. Comenta como é que tu está vendo o mercado atualmente para o sindicato cegonheiro também. É, o mercado deu uma caída três meses atrás com aquela incerteza da renovação do IPI, mas agora voltou a movimentar, estamos com 100% das carretas rodando, né? E melhorou bastante o mercado. Trabalha isso com o evento aí, estou vendo aí que tu está mexendo aqui, inclusive acabou de fazer um evento aqui em Flores da Cunha, tá? E está projetando fazer um agora, o ano que vem, em Caxias? Caxias do Sul. De 8 a 12 de maio estaremos em Caxias do Sul, com um evento lá com 17 mil metros quadrados, metade desse espaço já estão preenchidos. Agora acabei de falar com o Davi da Randon, também, que está interessado. Temos grandes empresas, não é um evento exclusivo de cegonheiro, é uma exposição de transporte como um todo, todo tipo de transporte, carretas, caminhões que transportam refrigerantes, todo tipo de transporte, como Caxias do Sul. É uma cidade que é o foco da indústria do transporte rodoviário no Brasil, por isso nós estamos nessa região. Projeção aí do mercado para vocês aí, 2013, 2014, está deslumbrando aí um aumento de mercado? Sim, com certeza. Sempre existe essa perspectiva de melhora, eu acho que uns 6% do começo do ano, já no primeiro trimestre. Então, vamos repetir, evento agora em maio, então, em Caxias, a partir de quando? De 8 a 12 de maio, no espaço da Uva, são 17 mil metros quadrados, metade já está preenchido. Como é o nome do evento lá? É Expo Nacional de Transportes 2013. Olha aí, quem quer entrar em contato contigo aí, como é que faz? É pelo telefone 11-4346-5507, conexão, eventos ou Sindicato Nacional dos Cegonheiros. Olha aí, uma notícia boa para a região, principalmente para nós em Caxias, mais um evento profissional chegando, falando de transporte. E é fundamental até porque é do nosso dia a dia, com marcas importantes como a gente tem aí, que a gente apresenta para vocês diariamente aqui no Canal 12 Digital da NET. Como esse é um programa empresarial, a gente tem o objetivo de mostrar como a rede sim, eventos, feiras, como vocês estão acompanhando. Está aí o evento da Alemanha, está aí a FETransgil, agora que a gente cobriu agora há pouco tempo lá no Rio Centro, na área de ônibus. Enfim, FENATRAN, Transpúblico, enfim, a gente está mostrando a essa gente que faz do transporte realmente um mercado importante. E mais um evento agora em Caxias, em maio, então, na área do transporte. Gente competente fazendo o mercado empresarial melhor.